Opa! Mais um vídeo aqui no canal Universo Picape. Nesse vídeo, Chevrolet S10 Executivo e Diesel à venda a partir de R$ 62.000. Eu fiz uma seleção apenas com a versão top de linha da S10, cabine dupla, 4x2 e 4x4, com preços entre R$ 62.750 e R$ 79.900. Eu vi que os preços da Chevrolet S10 Executivo caíram muito. Se você está procurando uma S10 Executivo para comprar, assista o vídeo até o final. Antes de prosseguir com o vídeo, quero pedir para você dar uma olhada se você está inscrito no canal. Dá uma olhada aí embaixo, se o botão inscrever está vermelho. Se estiver vermelho, inscreva-se no canal. Se estiver branco, está tudo certo, você já está inscrito. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet S10 Executivo 4x4, ano 2006, modelo 2007. Picape aparentemente em bom estado. Picape de uma cor bonita, um tom de azul muito bonito. Pneu usado a meia vida. Tem estribos laterais, Santo Antônio, capota marítima. Rodas pintadas. Engato traseiro. No interior não dá para ver como estão os bancos, mas aparentemente tudo ok. Completa como toda a S10 Executivo, ar-condicionado, vidros, travas, retrovisores elétricos, som, airbag ABS, motor MWM, motor eletrônico 2.8, turbo diesel com intercooler, 140 cavalos de potência, 200 mil quilômetros no anúncio, aceita troca, está sendo vendido por uma agência, tração 4x4. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Ibirité, Minas Gerais e o preço é R$ 62.750,00. A próxima é a Chevrolet S10 Executivo, ano 2010, modelo 2011. Carro aparentemente em bom estado, está todo original, só o que está faltando nessa S10 são os estribos laterais. Rodas originais, pneu usado a meia vida, capota marítima, o interior está em bom estado, forração dos bancos está boa, som, com CD player, airbag, completíssima, como toda a S10 Executivo, 249.850 km rodados, placa final 5, aceita troca, está sendo vendido por uma agência, motor 2.8, é o famoso MWM 4.07 TCE, motor eletrônico, turbo diesel com intercooler, 140 cavalos de potência, tração 4x2, Essa Chevrolet S10 encontra-se em Palhoça, Santa Catarina, e o preço é R$ 65.900,00. A próxima é a Chevrolet S10 Executivo, ano 2005, modelo 2006. Se você não deixou seu like ainda, deixe seu like, é muito importante para fortalecer o canal. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho e ative as notificações. Mais de 80% das pessoas que acompanham os vídeos aqui do canal, não são inscritos. Então inscreva-se no botão vermelho, é muito importante para fortalecer o canal, ajuda muito. 264.000 km, placa final 9, S10 4x4, vendedor aceita troca, agência, picape está em bom estado, aparentemente, rodas originais, pneu usado a meia vida, capota marítima, engate traseiro, completa com airbag, som, O interior do carro está em bom estado, a fação dos bancos está boa, 5 lugares, motor MWM, essa aqui é 2005, modelo 2006, já é motor eletrônico, até 2005, 2005 é motor com bomba, 2005, modelo 2006 já é motor eletrônico, é o 4.07 TCE, com 140 cv. A principal diferença do motor com bomba para o motor eletrônico, além das modificações, é o motor mais moderno, polui menos, o motor com bomba tem 132 cv, e o motor eletrônico 140 cv. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Foz do Iguaçu, Paraná, e o preço é R$ 69.000. A próxima Chevrolet S10 Executive, ano 2011, S10 4x2, último ano, S10 quadrada, 2011, 408 mil km rodados, para o carro 2011, 12 anos de uso, está na média, placa final 1, o vendedor aceita troca, agência, completa, com airbag, ABS, banco do motorista, com regulagem elétrica, O interior está em bom estado, façando os bancos está boa, 5 lugares, som, picape muito bonita, eu acho muito bonita a S10 Executive branca, preta também é muito bonita, é bonita de qualquer cor, mas principalmente branca, preta, vinho, cartão original. A única coisa que está faltando nessa picape, são os distribuídos laterais, na época eu acho que aqueles distribuídos laterais quadrados, eram vendidos como acessório, por isso que algumas tem outras não. Se fosse um equipamento de fábrica, não sairia como opcional, porque se for o vestido lateral, é uma coisa muito simples, para a versão top de linha, como a S10 Executive, eu acho que era vendido como acessório. A picape está bonita, outra coisa que está faltando nessa picape, é uma capota marítima, ela está sem capota marítima, mas também é acessório, não é coisa de fábrica. Placa final 1, o vendedor aceita troca, essa Chevrolet S10 encontra-se em Primavera do Leste, Mato Grosso, e o preço é R$ 69.900. A próxima é a Chevrolet S10 Executivo 4x4, ano 2011, S10 Executivo 2.8, motor diesel MWM, aceita o veículo como parte de pagamento, faço financiamento, picape está bem conservada, pintura pelo que dá para ver aqui, está boa, está original, distribuídos laterais, pneus meia vida para bons, Santo Antônio, O interior da picape está em bom estado, a exceção é o banco do motorista, que tem marcas de uso, vendedor aceita troca, não tem airbag, tração 4x4, motor MWM 2.8, turbo diesel com intercooler, motor eletrônico, com 140 cv de potência, Essa Chevrolet S10 encontra-se em Curitiba, Paraná, e o preço é R$ 70.000. A próxima é a Chevrolet S10 Executivo, ano 2009, modelo 2010. Picape está bonita, está em bom estado, picape branca com as rodas pintadas de preto, fica muito bonita. Essa daqui já tem os estilos laterais, quadrados, que eu creio que eram vendidos como acessório na época. Pneus bons, pneusada boa, capota marítima, picape está muito bonita. Tração 4x2, 180.000 km rodados, se for originar essa quilometragem é muito pouco, para um carro 2009, modelo 2010, placa final 9, aceita troca. O interior do carro está razoável, tem marcas de uso no banco do motorista, Os demais estão ok, 5 lugares, completa com airbag, Aqui não diz se ela tem frios ABS, não dá para ver se o banco do motorista tem regulagem elétrica ou não. Motor 2.8, MWM, motor eletrônico, turbo diesel com intercooler, 140 cv de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Uberaba, Minas Gerais, e o preço é R$ 77.900,00. A próxima Chevrolet S10 Executive, ano 2011, carro muito bem conservado, ano de garantia, motor e câmbio, Financio, cartão e manual, chave reserva, é uma agência, aceita troca. 237.748 km rodados, para o carro 2011, não é nem tão rodado assim, dá uma média de 20.000 km por ano, um pouco menos de 20.000 km por ano. O carro está bem conservado, pintura boa, vestidos laterais, Santo Antônio cromado, engato traseiro, capota marítima. O interior está em bom estado, foação dos bancos boa, 5 lugares, como toda a S10 Executive, banco do motorista com acionamento elétrico, tem airbag, central multimídia, placa final 8, câmera de ré, motor 2.8, MWM, eletrônico, com 140 cv de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Brasília, Distrito Federal, e o preço é R$ 78.990,00. A próxima Chevrolet S10 Executive, 2.8, ano 2011, picape com 170.574 km rodados, placa final 9, vendedor aceita troca. Último ano da S10 Quadrada, carro aparentemente em bom estado, essa tem os estilos laterais, pneus bons. Capota marítima, engato traseiro, carro aparentemente em bom estado, tração 4x2, o interior está em bom estado, foação dos bancos está boa, som, airbag, freios ABS, enfim, carro muito completo. Motor MWM, eletrônico, 140 cv. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Kirinópolis, Goiás. E o preço é R$ 79.900,00. A próxima Chevrolet S10 Executive, 2.8, ano 2009, modelo 2010. Picape está bonito, muito bem conservada, não dá para ver nenhum detalhe, nem nos para-choques, nem na caçamba. Picape está boa de pneus, rodas originais. Santo Antônio, capota marítima, protetor de caçamba, 173.191 km rodados, pouco rodada para um carro fabricado em 2009. Completa com airbag, freios ABS, banco do motorista com regulagem elétrica. Tem rádio CD Player, MP3. O interior está em bom estado, foação dos bancos está boa, 5 lugares. Tem todos os manuais, chave e cópia, tração 4x2, placa final 0. Aceita troca, pois se trata de agência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Cianorte, Paraná. E o preço é R$ 79.900,00. A próxima é a Chevrolet S10 Executivo 2.8, ano 2010. 4x2, turbo diesel, 3 meses de garantia, 191.290 km, placa final 8, pica pouco rodada. Carro com 13 anos de fabricado, com menos de 200.000 km rodados. Está bem conservada, pintura boa. Estribos laterais cromados, engato traseiro, capota marítima. Rodas originais, pneus meia vida. O interior está em bom estado, foação dos bancos está boa. Airbag, picape está muito bonito. Motor 2.8, MWM, eletrônico, com 140 cv de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Anápolis, Goiás. E o preço é R$ 79.900,00. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixo. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. Zenon Batista dos Santos, Paulo César Silva Bezerra, Jorge Amorim, Sebastião Belém, Rafael Andrade, Geraldo Silva Rosa e Luiz Thomas. Muito obrigado pelo apoio. Para você se tornar um apoiador do canal, basta você clicar no botão Seja Membro. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o José Moraes, São Leopoldo Rio Grande do Sul, Moisés Nascimento, São José do Ribamar Maranhão, Geraldo Sebastião da Silva, Ribeirão Preto São Paulo, Pastor Carlos Oliveira do Nascimento, Itacoaral, Município de Rincão São Paulo, Petrina Santos, Iguape Litoral de São Paulo, Antônio Almeida, Santarém Pará, Afrânio Robert, Demerval Lobão Piauí, Erivano Dias Gouveia, Icó Ceará, Antônio Inácio, Pedro Afonso Tocantins, Miguel Mota, Itapipoca Ceará, Antônio Marcos, São Luiz Maranhão e Sérgio Nunes, Alexânia Goiás. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão no próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal, assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho